Baseado no que tu estudou, do evangelho e tal, tudo isso aí, cara, como é que funciona o inferno? Tipo, como é que eu chego lá, tem como sair? Não, não. Tu quer saber isso mesmo? Não, mano. Não, não queira. Não, não, não. Você sabe, como é que eu me fudi e fui parar no inferno? Qual é o caminho sem volta? E é pra sempre, tá, mano? É pra sempre. É pra sempre. É pra sempre. O evangelho, cara, ele é completo. Mas Jesus, isso é uma parada que eu não lembro quem que me falou, teve um momento que quando Jesus tava sendo, ele foi crucificado, e aí ele desceu ao inferno, libertou uma galera. Ou eu tô viajando? Não, ele tirou as chaves da mão do diabo. Tá, ele não libertou ninguém. Não, não tem libertação. Entendi. Não, quem tá lá, tá lá. É eterno. Nossa, isso é mó deprê, né? Mas é o evangelho completo. Porque tem gente que consegue viver o inferno já na Terra, né? Mas a Bíblia diz que pro inferno é aqueles que morrem sem salvação, sem o Senhor. Sem encontrar-se com o Criador, entende? É um assunto bem, assim, cara, é bem profundo e que tem muitas nuances teológicas quando se trata sobre isso e que, como a gente tava falando, pode gerar uma confusão ainda maior na internet. Mas, assim, uma coisa que você precisa saber. Existe. Entendeu? Existe. Existe o inferno e se você não entender e compreendendo o evangelho, não reconhecer aquilo, esse é o final. Então existe, mas assim... Porque o antônimo disso é o céu, né? E pra a salvação, a Bíblia diz que eu preciso confessar e crer. Mas existem... Eu espero que existam algumas exceções. Por exemplo, uma criança... Existe. Existe. Uma criança da Somália... Existe. O índio. O índio. Nunca o evangelho chegou até ele. É ignorância. É o tempo de ignorância. A Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Pronto. Então existem os pregadores. Os pregadores pregam. Mas no lugar onde um pregador nunca chegou, aonde o evangelho nunca chegou, eles são inocentes. Entendeu? Bom, mas é muitos tongs então isso aí, né? Oi? Por quê? Ah, se eu nasci, sei lá, antes da sociedade ser inventada, eu automaticamente tô no céu. É, mas agora fudeu já, né? Agora a gente já ouviu de vários caras. Só essa semana, duas vezes. Não, a gente já era, né? Agora a gente precisa fazer alguma coisa, né? É isso aí. Ô, gente, se fudeu também. Tem um monte de gente fodida aí também no chat. É, tá tudo abençoado, na verdade. Na verdade, tá tudo abençoado. De verdade. Sem brincadeira. A gente não deseja a Deus porque não quer ir pro inferno. Essa compreensão, ela não é... Ela não pode ser aquilo que vai nortear o nosso coração e a nossa fé. Mas move muita gente. Move muita gente, mas quando você conhece Deus pela perspectiva do medo do inferno, essa fé não subsiste, cara. Vai chegar um determinado momento que a tua vida vai estar tão no inferno que você vai dizer, mano, aqui, lá ou agora, não muda nada. Entendeu? Quando eu era mais adolescente, eu vi uma história uma vez de um pregador que foi na nossa igreja e eu achei fantástico. Na verdade, eu já era jovem. Inclusive, o cara que falou isso pela primeira vez, hoje trabalha na nossa associação evangelística, o Mário. Até mandou um abraço pra eles, o Mário, a Lenor, que são os que hoje cuidam dessa parte, né? Mas ele contou uma história, cara, que é a história dos três pais que receberam um convite de Deus. É uma história, né? Pra apresentar os filhos a Deus. E aí, o terceiro, o primeiro pai que recebeu o convite, o primeiro, ele falou pro filho, filho, seguinte, amanhã cedo a gente vai ter que acordar às seis horas da manhã, porque a gente vai conhecer Deus. E outra coisa, Deus não aceita que ninguém chegue atrasado. Deus, ele... Bom, eu vou acelerar, tá? Pra senão ficar muito longo. Concluindo, ele colocou medo no menino. Medo, 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 medo. Quando ele chegou no dia do encontro, que era o dia seguinte, que ele levou o filho até Deus, a história termina, o pai falando assim, Deus, esse aqui é o meu filho. E ele olha pra trás, o filho não está. O filho tá escondido atrás de uma rocha, porque ficou no caminho. Porque ele... Chegou uma hora que ele sentiu tanto medo de Deus, que ele falou, cara, não vale a pena conhecer. O segundo pai, ele colocou ativismo no filho. Filho, você tem que fazer isso. Se você não fazer isso, se você não escovar o dente, se você não acordar cedo, se você não sair, vai dar problema e tal. E o menino colocou muito peso, peso, peso. Obra, obra, obra. Você tem que fazer isso. Olha, entendeu? Resumindo. Quando ele chegou pra conhecer Deus, o menino tava tão cansado que dormiu no caminho e não conseguiu conhecê-lo. O terceiro pai apresentou Deus da perspectiva que eu acredito que é a melhor forma de apresentar Deus pra alguém. É mostrando quem Deus é. Mostrando o que Deus fez na cruz do Calvário através do seu filho. Mostrando o amor, a possibilidade de redenção, de salvação, de pecado, de perdão de pecados pra quem se arrepende de maneira genuína. Quando você apresenta dessa maneira, aí a história, que é a forma que o pai apresentou, a Bíblia, a história, a Bíblia ia falar, né? A história, o menino chega, o pai chega até Deus e diz, Deus, aqui tá o meu filho. Quando ele olha pra trás, o menino não está mais na parte de trás, mas o menino já tá abraçado com o Senhor. É uma história que apenas demonstra que a maneira como que somos apresentados a Deus determina como nós vamos nos relacionar com Ele. Ou o que vamos fazer nesse encontro. Sabe? Então, é... Por isso que eu não... Não é que eu não fale sobre o inferno porque eu acredito nele, mas é porque eu não quero colocar medo. Não pode ser por medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Se for por medo, o cara não tem amor. Eu não quero... Você também que tem filha... Você não quer que a tua filha te obedeça... Pelo terror. Pelo terror. Você quer que ela te obedeça porque ela te ama tanto que vale a pena te obedecer. Entende? Não pode ser pelo medo. A Bíblia diz que o temor é um princípio de sabedoria. Ou seja, eu preciso saber os riscos que existem. Eu preciso saber. Mas não pode ser eles que vão nortear as minhas decisões somente. Tem que ser o amor de Jesus. Eu tenho um sentimento muito mais profundo e muito mais importante. Sabe? Então, por isso que eu digo, a gente não tem que querer a salvação por medo do inferno. A gente tem que querer a salvação por desejo do céu. Esse é o negócio. Entendeu? E de viver uma vida transformada aqui. A gente tem que querer a salvação por desejo. A gente tem que querer a salvação por desejo. A gente tem que querer a salvação por desejo. A gente tem que querer a salvação por desejo. A gente tem que querer a salvação por desejo. A gente tem que querer a salvação por desejo. A gente tem que querer a salvação por desejo. A gente tem que querer a salvação por desejo. A gente tem que querer a salvação por desejo. A gente tem que querer a salvação por desejo. A gente tem que querer a salvação por desejo. A gente tem que querer a salvação por desejo. Obrigado.